Salve rapaziadinha, suave? Quem fala aqui é o filho do P-Boy, é isso Sou o Kaique, pera assim, eu vim passar aqui no canal do meu pai Pra mostrar, sabe, porque não é só viagem que a gente tem que mostrar o conteúdo dele A gente tem que mostrar também um pouco, né, nosso divertimento Como vocês sabem, nós temos push, assim, pá Aí sabe, muito trabalho, pouco divertimento Sabe, não sabe, não tem como curtir a vida E é isso, mano, ó, aí eu tô aqui Eu amei todas as minhas coisas É, tá meio avançado, não liga, normal, se daí ele já vai se acostumar com o tempo Aqui tá, meu lugarzinho, suave, aqui pá Vou guardar roupas aí, tudo tranquilo Mano, mó difícil E é isso, eu vou... Vamos lá mostrar onde tá o meu pai E hoje... Calma, eu desligo a câmera E hoje... É... que horas? Deixa eu ver Agora são exatamente... 1h56 da manhã A gente vai tá saindo 9 horas E a gente vai voltar... Só no domingo Domingo de tarde Dá pra umas... Deixa eu ver... É... dá pra umas 3 horas... Antes de trabalho Tá? E é isso É... aqui sou eu, tá? Eita Vamos aí Vem, gatinho Ô, p-boy Aqui tá o Virto com a minha irmã Manda um joinha aí E aí, Virto E aqui tá o p-boy Mostra aí Vai, filho Esse é o... Antes de amanhã, né, filho? É hoje de amanhã Ai, cara Hoje nós vai sair Na broca de horas Pro casamento É isso, fui Não cancelou Tchau